E aí galera, beleza? A Terry Oten aqui, e pois bem pessoal, trazendo a dica pra vocês, novas cartas para o arquétipo de Mage Specter, pois é, eles vão ganhar novos suportes, a gente vai conferir aqui essas novas cartas, vamos comentar se o deck realmente vai ficar melhor, se a gente, quem sabe, vai ter um novo meta Mage Specter, mas brincadeiras à parte, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana, e bora conferir aqui comigo, logo depois do nosso patrocinador! Galera, e nesse mês a Liga Yu-Gi-Oh! está completando 22 anos, e pra quem não conhece, a Liga Yu-Gi-Oh! é simplesmente o maior marketplace da Yu-Gi-Oh! do Brasil, onde você pode comparar os preços entre diversas lojas do mercado, e comprar no menor preço possível, lógico! E utilize sempre o código promocional do canal, zona de duelas tudo junto, assim você tem o dobro de chance nos sorteios mensais da Liga, e neste mês, pra comemorar, o sorteio vai ser de 2 iPhones 14, mais 15 latas, da coleção de 25 anos, do Eling Heroes, Então vale a pena você conferir, o link vai estar aí na descrição! Bom pessoal, essas novas cartas vão ser lançadas no Booster Pack Phantom Nightmare, que é um Booster Pack que vai chegar no Japão no dia 28 de Outubro, então vamos conferir aqui a primeira carta, que é o Mage Specter Porcupine Yamarashi, ele é um monstro de nível 4, da Tributo Vento, tem ali escala 2, escala pêndulo que estava em falta, com o banimento do Kirin, a gente tem ali um ataque e defesa de 1500, ele tem ali o primeiro e o segundo efeito só pode ser usado uma vez por turno, é efeito por nome, o primeiro é que durante a fase principal, se você controlar o monstro Mage Specter, efeito rápido, você pode invocar especialmente essa carta da sua mão, olha só que da hora, um efeito rápido que invoca ele da mão, só você ter um outro monstro Mage Specter no campo, então a gente tem um novo Extender, digamos assim, o segundo efeito é se essa carta for invocada por invocação normal ou especial, você pode dar avo em uma Mage Specter Spell no seu cemitério e setá-la, então quando entra em campo ainda faz a reciclagem das cartas mágicas de Mage Specter do seu cemitério, você pode colocar ali para o seu campo, e o terceiro efeito é o efeito contínuo que todo Mage Specter de deck principal tem, que é, essa carta não pode ser destruída por efeito de carta do oponente, e seu oponente não pode dar avo nessa carta com efeito de carta, que por si só já é uma força muito grande que o Mage Specter tem de ser impossibilitado de ser destruído por efeitos do oponente, nem alvo, isso acaba dificultando bastante o oponente tirar esse tipo de monstro do campo, e eu achei bem interessante esse monstro, eu acho que vai acrescentar bastante no deck, a gente precisava de uma escala menor para o Mage Specter, e esse efeito de Extender pode ser muito útil, ainda mais que você pode usar durante o turno do oponente, para ter um corpo para campo, para poder usar com as Spells Traps do Arquétipo, que para quem não sabe elas tributam monstros Mage Specter para você fazer coisas, você voltar cartas para a mão do oponente, para você negar efeitos, então pode ser uma opção bem interessante. Próxima carta aqui é o Monstro Exceed, é o Mage Specter Draco, ele é um Monstro Exceed de Rank 4, ele tem 2 3-0 de ataque, 2-0 de defesa, ele também é pêndulo, ele tem um efeito pêndulo ali, que pode ser usado uma vez por turno, é efeito por nome, se você tem um Mage Specter ou Draco Slayer carta nas suas outras zonas pêndulo, você pode adicionar um Mage Specter do seu deck para sua mão, e destruir uma carta na sua zona pêndulo. Então esse monstro ele fica todo turno adicionando uma carta Mage Specter, isso pode ser muito bom, e o efeito de monstro dele ali, para você invocar você usa 2 monstros de nível 4, você pode fazer a invocação pêndulo dessa carta como se fosse um monstro de nível 4, se você poderia fazer invocações pêndulo de nível 4, você faz o seu extra deck face up, e tem ali o primeiro efeito que pode ser usado até 2 vezes por turno, é efeito por nome, se um monstro ou mais monstros forem tributados no campo, você pode tirar uma matéria dessa carta para invocar especialmente o monstro de nível 6, ou menor, Vento, Spellcaster do seu deck. Cara, até 2 vezes você pode trazer 2 monstros do deck, se você tributa ali monstros para ativar algum efeito, e é engraçado que ele abrange também o Kirin, mesmo ele estando banido, você consegue trazer o Kirin. Então é um efeito assim que nem se limita tanto a Mage Specter, você pode trazer qualquer monstro vento de nível 6 ou menor do seu deck, e tem ali o segundo efeito, que se essa carta na zona de monstros for destruída por batalha, ou efeito de carta, ou tributado, você pode colocá-la na zona pêndulo. Beleza, um monstro que tem bastante coisa que ele pode fazer, ele pode tanto te encher o campo de monstros, quanto também na zona pêndulo te possibilitar a busca de cartas do arquétipo, então é um monstro que pode acrescentar no deck, pode abrir um leque de jogadas novas. Próxima carta aqui da lista é o monstro Link, agora finalmente o Mage Specter tem um monstro Link próprio, é o Mage Specter Arturis Nui, ele é um Link 2, que você utiliza dois monstros pêndulo para invocar, incluindo pelo menos um monstro Mage Specter, ele aponta dois para baixo, isso é bom, ele tem 1500 de ataque, e o efeito dele é uma vez por turno, é feito por nome, se essa carta for invocada por Link, você pode ativar esse efeito, você não pode invocar especialmente monstros do seu extra deck pelo resto do turno, exceto monstros Mage Specter e Draco Slayer, e aí você adiciona até dois monstros virados para cima, Mage Specter pêndulo do seu extra deck para sua mão, e ainda você coloca dois monstros, Mage Specter pêndulo com nomes diferentes do que você adicionou no seu deck, no seu extra deck, você faz uma troca ali, você pega monstros que estavam virados para cima no seu extra deck para sua mão, e coloca monstros direto no seu deck, Mage Specter com nomes diferentes do seu deck, no seu extra deck virados para cima. Então digamos assim, ele faz uma busca de até quatro monstros, pega até dois ali do seu extra deck, pega dois ali do seu deck e coloca no seu extra deck, então esse monstro faz uma vantagem muito boa, e agora você consegue chegar nele sem depender da invocação pêndula, já que você tem aqui agora o Porcupine, que se invoca especialmente da mão, então bem interessante isso. E se a gente for pensar, agora a gente faz a jogada ali com o Mage Specter normal sumo, adiciona aqui o Porcupine, e depois a gente faz aqui o link, que vai buscar esses dois que foram para o nosso extra deck para a mão, e vai colocar dois direto do nosso deck no extra deck, então com apenas uma única carta, a gente consegue fazer uma jogada bem grande ali, e ter invocação de pêndulo depois, então cara, muito forte essa jogada vai ficar. Próxima carta aqui é uma carta mágica, a Mage Specter Winch, é uma mágica de jogo rápido, você pode ativar apenas uma carta com esse nome por turno, quando você ativa essa carta, você pode também tributar o Monstro Vento, e o efeito dela é que você invoca especialmente o monstro Mage Specter da sua mão ou cemitério, ou se você tributou o monstro, para a ativação dessa carta, você pode invocar especialmente direto do seu deck. Cara, uma carta interessante, você tem um novo extender aqui, mais um extender para Mage Specter, agora você pode invocar direto do seu deck, se você tributa o monstro, ou simplesmente invocar da sua mão ou cemitério. Então é uma carta que com certeza vai dar um suporte a mais para o deck, o deck não depende mais tanto da invocação pêndulo, você consegue fazer coisas antes, chegar no monstro Link aqui, fazer uma vantagem muito grande, tanto de mão, quanto também no seu extra deck. Em resumo aqui, eu gostei das cartas, eu acho que vão ser ótimos suportes, vão trazer um novo leque para o deck, porém, elas por si só, sozinhas, elas não fazem nada mais do que o Mage Specter já fazia, o que elas vão fazer aqui, é aumentar o teto do deck, vão conseguir fazer mais invocações, mais buscas, mas o que você vai fazer no final das contas, vai depender de você mesmo, de você acrescentar cartas para melhorar o deck, porque sozinha aqui, essas cartas só vão aumentar a consistência, em relação a jogadas mesmo no campo, a negates, a monstros com ataque alto para bater no oponente, vai depender de você acrescentar e incluir no seu combo, mas eu gostei que agora o deck vai ser um deck que vai conseguir fazer com uma única carta, um combo interessante ali de invocação pêndulo. Em relação ao Kirin, vocês acham que ele pode voltar com esses novos suportes, quem sabe na próxima banlist do OCG, digam aí nos comentários, deixe o seu like, deixe o seu comentário, comente o que você achou dessas novas cartas, mas então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui!